Espaço para arder Tudo o que eu preciso é espaço para arder e tempo para queimar Bolsar no impulso quando o pulso agita Dorme e sonho com um abraço e é um abraço que me faz sonhar Tanto, tanto que imagino e esse tanto a vida não me imita Tudo o que me falta é pulsar no impulso quando o pulso agita Vou com as cegas para o precipício sem ter medo de cair Não tenho medo de cair Nunca tive medo de cair É inevitável Inevitável Gravo do momento que puder gravar Não se sabe nada mais do que saber que tudo vai mudar Mapa que tivesse rota com destino em ti assegurar Aportava no teu peito cada batimento deste coração cansado Vou com as cegas para o precipício sem ter medo de cair Não tenho medo de cair Nunca tive medo de cair Nunca tive medo de cair É inevitável 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 Inevitável